CAPÍTULO X E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo o quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não queria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei cento e vinte talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também arpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano seiscentos e sessenta e seis talentos de ouro, além do dos negociantes e do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez duzentos paveses de ouro batido, seiscentos ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também trezentos escudos de ouro batido, três arrateis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono seis degraus, e era a cabeça do trono por detrás, redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e dois leões estavam junto aos encostos. Também doze leões estavam ali sobre os seis degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em três anos voltavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata, e marfim, e bugios, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a faça de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um, por seu presente, vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinham mil e quatrocentos carros, e doze mil cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e às manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por seiscentos ciclos de prata, e o cavalo por cento e cinquenta, e assim, por meio delas, os tiravam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Salomão 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 Salomão